Atenção para o toque de 3 segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Os filhos do Levar Jotel Jovem, com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da Emissora da Fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e apresentam comigo Amanda Tavares, Lucas Passos e Vitor Pinheiro. O programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Fala, galera do Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós iremos conhecer um evento especial organizado pela Congregação Espírita Francisco de Paula. O evento é Sarau com Graça. E para a gente poder conhecer um pouco mais como é que está sendo a organização desse evento, nós convidamos a Ana Matheus. Ela que é uma das responsáveis pela Congregação Espírita Francisco de Paula. Olá, Ana. Bem-vinda ao Espaço Jovem. Obrigada, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Aninha, como é que surgiu a ideia desse sarau num sábado? Sarau com Graça. Como é que surgiu a ideia desse evento? Já tem um tempinho que nós pensamos o seguinte, porque não fui eu sozinha conversando com o pessoal da equipe de evangelização, sobre nós integrarmos as áreas, as idades, dar um espaço em que as famílias pudessem estar juntas, de todas as áreas da evangelização. não só as crianças, como os adultos também, juntando com o pessoal do voluntariado da casa. E aí, eu pensei o seguinte, vamos fazer isso um sábado de manhã, que era o espaço que nós tínhamos lá. Então, combinamos o primeiro, até quem me ajudou muito foi a Renata, Renata Andrade. E nós começamos a proporcionar, assim, um sábado por mês, um evento em que a gente se reunia, né? O Vitor ajudava demais, então, sabia sempre que podia contar com o pessoal, assim. E aí, a cada mês era um tema diferente. Então, numa das vezes, nós fizemos um sarau, em que juntamos pessoas de todas as idades, cada um chegou e apresentou o que queria, uma esquete, um texto, uma música. Foi bem descontraído mesmo, né? Levaram trabalhos, outros trabalhos artísticos, trabalhos plásticos. Então, deixaram à vista e foi muito bom. Quando foi agora, há pouco tempo, a Annelisa, né? Que é outra companheira lá da juventude, do teatro. A gente está trabalhando num projeto, já aproveitando para falar, que chama assim, Que Lugar da História, que vai começar agora na sexta-feira, à noite. Aí, ela me perguntou, poxa, a gente não vai ter outro sarau? Só quando pudermos voltar, e por que não fazemos um online? E daí, surgiu esse segundo sarau, dessa vez online, que vai acontecer no dia 6 de novembro. Mas, Aninha, uma coisa a gente sabe que é um sarau, né? Num espaço, na casa espírita, né? Aquela confraternização. Como é que vocês estão se organizando para poder fazer esse sarau online através do Zoom? Olha só, uma sugestão que eu vou dar a todo mundo que já está se inscrevendo para participar, é para preparar o seu lanchinho e deixar o lanche do lado. Porque só isso vai faltar. Porque a alegria vai ser a mesma. Então, a maneira da gente compartilhar ainda mais esse momento, vai ser cada um ter seu lanche. O que nós vamos fazer? Aquele que... Não tem como a gente apresentar um coral ao vivo. Então, a ideia é, se o trabalho for conjunto e musical, vai ser filmado, vai ser gravado, nós vamos apresentar o vídeo. Alguns trabalhos artísticos, a pessoa que quiser vai apresentar na hora. E se for declamar, né? Ou for cantar individualmente, não tem problema. No momento, o que nós estamos fazendo? Aqueles que estão se inscrevendo, alguns por livre e espontânea pressão. Eu falo, ah, vamos lá participar. Então, mando material. Inclusive, uma das jovens tem umas pinturas para mostrar, eu já pedi, não tem problema. A gente grava um áudio falando sobre o que é cada trabalho. Nós tivemos uma situação, no dos encontros, de uma companheira da evangelização que se emocionou tanto que passou mal. Outro dia, lembraram disso. Não sei se o Vitor lembra. Foi uma situação complicada, que na hora ninguém sabia se era verdade, se aquilo estava acontecendo mesmo. Então, essa eu já pedi à tia querida, tia Milce, da evangelização, irmã Tereza. Ela vai gravar para a gente, para ela não ficar tão emocionada assim, não ao vivo. E é dessa forma que nós vamos fazer. O tempo não vai ser muito longo. Nós pretendemos começar às 10 horas, ir mais ou menos até 11h30, mais tarde a meio-dia, porque às vezes se estica. Se fosse ao vivo, gente, ia tomar um tempo maior. Para não ficar cansativo, né? Porque é um evento online e a gente também não pode se estender muito. É um importante, vai ser a alegria ali, a confraternização. Nós já tivemos essa experiência com o ENEF, que foi muito bom. Então, certeza que o sarau vai ser muito alegre. Vitinho, você que participou, né? Já do sarau, lá na Congregação Francisco de Paula. Para que todo mundo entenda, gente, o Vitor, ele é da Congregação Francisco de Paula. Entendeu? Então, o que você pode falar um pouquinho para a gente dessa participação sua? Porque eu me lembro que você fez, inclusive, uma palestra, né? Sobre a homoafetividade, né? Nos eventos lá do Francisco de Paula, eu costumo dar um apoio mais na área, na parte técnica, né? Às vezes de botar uma música ali no salão, ajeitar com um projetor, qualquer coisa que use ali o computador, normalmente eu estou lá para ajudar. Mas, cara, eu fui muito legal. Inclusive, hoje mesmo eu estava vendo aqui o meu celular, as fotos do sarau, todo mundo lá. Ai, ai, vai ter uma saudade. Enfim, se o online for que nem presencial, ou pelo menos uma fração disso, já vai valer muito a pena. Ana Matheus, uma coisa que eu estou curiosa é, tipo, tem muitos jovens se inscrevendo para fazer coisas artísticas? Gente, eu sou meio coruja, né? É, tem sim. Não tem, dizer assim, muitos, porque é muito engraçado. Se inscreveram e só dois colocaram lá que tinham material para apresentar, já se disponibilizaram. Aí eu já fui atrás pedir aí, não vai fazer. Vai, vai ter cantoria. Eu peguei um material da minha neta, que faz parte do teatro também. Ela estava com umas pinturas lá e falou, não, não, nada demais. Porque é sempre assim, né? Nada demais. Eu falei, bom, você separa aí, vê o que você quer separar. Eu já estou aqui falando que é bom que fique. Eu vou pedir para a Gabi também. A Gabi anda pintando, que é uma beleza, né? Aquela menina é linda, canta muito bem. E agora, pinta que é uma graça, gente. Então, eu vou no pedinte, eu vou lá falar com o pessoal. Tem sim, tem um bom grupo, até que você já conhece, né? Manu, Letícia, Ana. Mas eu espero que outros também se inscrevam. Porque a ideia é que a gente tenha, pelo menos, umas 20 inscrições ali, para o contato direto. E durante um evento e outro, como nós fizemos no ao vivo, a gente vai revezando a atividade. Mas o mais legal mesmo é que haja essa integração e mistura de idades. Eu acho que a gente, enquanto espírita, esquece que o espírito não tem idade. E diz respeito de um lado e de outro. Porque, às vezes, a gente acha que o jovem, ele é imaturo. Ele não tem um conhecimento e troca, né? Para a gente. E a mesma coisa acontece com os de mais idade. E uma coisa que tem acontecido com o trabalho do teatro na congregação, né? Que é a coordenação da Adriana e do Wagner. É que há uma integração de diferentes idades. E isso a gente conseguiu fazer nesses encontros. Porque o Vitinho estava falando, ah, esse encontro foi diferente. Era sempre um título tipo um guarda-chuva. Sábado com graça. Que no início eu tinha colocado até sábado de graça. Aí houve um questionamento lá. Mas de graça porque os outros dias se pagam alguma coisa? Não, então fomos com graça, né? Com graça de alegria, de agraciado. Mas por quê? Porque nesse dia a gente tem uma combinação de não fazer nada que alguém tenha que chegar e pagar de alguma forma. Então tudo é compartilhado. O lanche a gente leva. Existe uma troca na casa. Se houve um momento para a venda de algum material, esse fica em outro horário. Porque aí não há constrangimento de ninguém. Todo mundo chega, entra e participa. Eu levo um biscoito. Você leva um café. O outro leva um bolinho. E a mesa, não é, Vitor? A mesa fica linda, enorme. Dessa vez todo mundo vai levar o coração, que é o principal. Esses lanchinhos espíritas estão fazendo falta, né, Ana? Inclusive, assim, para quem está escutando agora o programa Espaço Jovem, todas as casas espíritas promovem alguns eventos para arrecadar fundos para a própria casa. Porque são diversos trabalhos, gente. São trabalhos assistenciais. E as casas também têm que se manter. Então, além da contribuição que os próprios frequentadores dão para a casa espírita, é necessário haver uma complementação. Então, o pessoal faz alguns eventos de arte, alguns eventos que têm algumas coisinhas gostosas também, para que possa haver essa complementação de renda e ajudar no trabalho que é desenvolvido na casa espírita. São muitos companheiros que as casas atuam, né, ajudando. No caso até da congregação, eles têm o Lar de Francisco, que é uma das atividades da casa. Então, assim, são diversos trabalhos que as casas realizam. Mas, Aninha, voltando ao que a gente estava falando com relação ao sarau com graça, me diz uma coisa. Como é que... Quais são as outras atrações musicais, além das atrações... Você já deu já um spoiler para a gente. Das atrações, né, que a gente vai ver visualmente. Mas e as atrações musicais, além do coral do André Raí? Olha, menino, coral do... O coral... É do Francisco de Paulo. Nossa, gente, que é o André Raí, né? Andrezinho, hoje teve ensaio. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou a pessoa mais pedinte do mundo, né? Vocês sabem. Então, você está super certo. Inclusive, lá, o Vive a Cor, nós temos cantina, nós temos livraria. Já estou promovendo aqui. Vamos fazer algumas coisas para o nosso evento também. Porque aqueles que quiserem vão poder adquirir. Não para o sarau, mas para os estudos. E, gente, o que nós estamos pensando aqui é na apresentação ao vivo de violão das meninas, que a Annelisa, eu estou esperando que ela vá, a Letícia, vão me bater quando eu sair daqui, que eu já estou falando isso. Entendeu? Então, é por aí, queridos. As atrações especiais são todas as presenças. Principalmente aqueles que vão para se divertir. Porque é isso que a gente quer. Que seja um momento de diversão. E na questão das atrações, né? As pessoas que estão se inscrevendo, qualquer um pode se inscrever, como é que está sendo? É exatamente isso. Na fichinha de inscrição, tem a opção. Você vai participar apenas para assistir, ou você quer participar de alguma forma, apresentar algum trabalho. E aí tem um espaço em que você diz o que quer apresentar. Se vai ser um texto, se vai ser uma poesia, uma música, uma dança. Ah, também, não estava lembrando isso. Já tem um material de dança também, que chegou para a gente. A dificuldade é só que ela pode ser ao vivo. Mas a gente vai apresentar o material. Mas é muito à vontade. Ou seja, somos todos amadores, gente. É um sarau de amadores. Então, se aparecer alguma estrela já conhecida, vai ser inusitado para a gente. Se bem que já é um movimento de muitas estrelinhas, né? No bom sentido, gente. Muito brilho. Muito brilho do coração. Maninha, essa proposta de vocês é muito interessante. Porque o que acontece? O que a gente tem observado, né? É que as casas espíritas estão começando a abrir mais esses encontros para as famílias. A congregação vem fazendo isso. Eu conheço outras casas espíritas de outros seus que também vêm fazendo isso. E é o que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer a família para a casa espírita. E para a evangelização. Hoje a gente tem, né? Todas as casas espíritas, uma dificuldade muito grande, né? Com relação à questão que a gente sabe da evasão do jovem, da evasão da criança. E é importante que os pais participem das atividades das casas espíritas e tragam seus filhos. Porque você trazer o seu filho para participar, né? Desse trabalho de evangelização é importante que une a família. E é uma forma também de você também estar colaborando, participando, estudando também nesse trabalho. E por falar em evangelização, como é que funciona a evangelização da Francisco de Paula? Presencialmente e depois, naturalmente, falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho, como é que está sendo esse desafio do trabalho online. É interessante você falar. Eu gostaria de começar até sobre essa questão da família. Porque a área da família, ela só tem cinco anos, né? Ela é bebê. Ela foi instituída, o Departamento da Família, pela FEB, há apenas cinco anos. Fez cinco anos agora. Embora a gente tenha há muito tempo os encontros, como a Comerge, e aí depois veio o ENEF, que veio dessa vontade dos pais de participarem de algum momento do evento, enquanto os filhos estavam na Comerge, né? No encontro dos jovens, durante o período de carnaval. E aí criou-se o ENEF, que lá na congregação também é bebê. Nós fizemos o quarto ENEF agora. E já estamos trabalhando para fazer o quinto. Então, o que aconteceu? A área era Infanto-Juvenil. Era um departamento, que não um departamento, agora é chamado de diretoria, a área da Infância e da Juventude. E aí, com essa possibilidade de nós ampliarmos, eu levei essa solicitação para o grupo da diretoria, que é muito integrado, sabe? E nós conseguimos que isso fosse alterado para que se transformasse também dentro da área Infância, Juventude e Família. Agora é Infância e Juventude e Família. Então, durante esse período de pandemia, o que aconteceu no início? Todo mundo ficou um pouco desnorteado do que ia fazer. No dia 14 de março de 2020, foi a última vez que nós tivemos um ponto presencial lá na congregação. Agora ela está reabrindo de forma gradual, com todo cuidado, mas apenas uma sessão por semana. Essa semana começou a segunda. E aí, como é que nós vamos trabalhar com as crianças, com as famílias, principalmente aquelas que tinham uma dificuldade de você ter um contato com como nós estamos tendo aqui? Porque algumas são economicamente carentes. E aí nós começamos primeiro a ligar para essas pessoas. Nós já tínhamos alguns contatos através do WhatsApp e começamos a conversar com os pais, porque não tem como você ter um grupo de WhatsApp com menor de idade sem ter ali o responsável. E aí nós começamos a tratar de mandar o material. Por exemplo, nós na congregação temos o seguinte, nós temos uma evangelização aos domingos, que funciona domingo de manhã, que é a evangelização espírita lar de amor. Temos depois, as quintas-feiras, que agora a gente está migrando para sábado, sábado agora vai ser o momento, que é a evangelização espírita irmã Tereza. E no próprio sábado, tem ainda, na parte da tarde, a evangelização Maria de Nazaré, e tem o grupo da mocidade, que é às 17 horas, de 17 às 19h30. Esses são os grupos. Existe um outro grupo ainda, que funciona no domingo, porque domingo, que é o terceiro grupo que vai abrir, presencial, também com todo cuidado, muito limitado a participação, é até 75 pessoas, porque lá o espaço é muito grande, cabem mais de 300 pessoas, não me lembro de cabeça, por conta da pandemia, esse espaço está restrito. Então, quando funciona essa sessão, que é na parte da tarde, junto com ela, tem alguns evangelizadores, que ficam e fazem um trabalho com as crianças, enquanto os pais estão assistindo o estudo, os evangelizadores estão com as crianças. Isso tudo durante a pandemia funcionou assim, nós continuamos tendo os grupos de estudo entre os evangelizadores. Para o grupo da mocidade, como são maiores, o contato começou a acontecer através dos aplicativos, para que a gente pudesse se ver. Nos outros grupos, onde a gente tem crianças, porque na mocidade, você tem a partir de 11 anos. Nos outros grupos, como as crianças são menores, então nós começamos o contato através do WhatsApp, o que eu falei, a mocidade está fazendo um encontro pelo Zoom, no início nós nem tínhamos contas, porque a congregação começou a adquirir contas, atualmente nós estamos com três, porque ampliou tanto o trabalho que os horários iam coincidindo. E aí nós continuamos mantendo o contato com os responsáveis, mandando material, dividindo os espaços de aula. Aquele trabalho que era semanal passou a ser diário, porque eram todas as turmas juntas na congregação, cada um tinha a sua sala. Agora não é possível isso. Então, para que não ficar, não teria como a gente mandar o material para todas as turmas no mesmo dia. Nós dividimos as turmas por dia, nós temos uma vez por semana um encontro com dois evangelizadores, cada um com o seu grupo, ou seja, o grupo de domingo, se encontra tal dia, ou de sábado, tal dia, e durante a semana, nós vamos mandando diariamente material. Aí nós preparamos filmes, áudios, nós conversamos com eles, nós ligamos, eles dão um retorno, é muito bonitinho. Eles dão um retorno do que eles estão fazendo, como é que está sendo feito o trabalho. É muito animador, cresceu. Eu já tive até uma brincadeira de uma companheira lá da diretoria da evangelização, que atualmente é suplente do Departamento Espiritual, a Marcia Valcala, disse que eu descobri uma profissão nova, porque comecei a aprender, e aí é que está a ligação. Como nós começamos a aprender? Nós criamos um projeto chamado Mãos Dadas, que foi uma solicitação da evangelização. Então, o que eu sei, eu te ensino, o que você sabe, você me ensina, e assim nós fomos aprendendo a lidar com todos esses instrumentos tecnológicos que para algum de nós era super estranho. Então, nós começávamos o encontro para estudo, para trabalho, meia hora passávamos para que contasse. Ele entrou, caiu, não sei ligar o vídeo, eu não estou aparecendo, não, você não está me ouvindo. Muito engraçado. As gravações são cômicas. E hoje em dia, a gente está aí, fazendo trabalhos com isso. Cresceu de uma forma que nós temos dois canais agora da congregação, da Congregação Espírita Francisco de Paula, dois canais do YouTube. Um é para a transmissão das sessões, o outro é para a transmissão de encontros ao vivo, de lives, e também do material que é produzido pelo próprio grupo de trabalhadores da casa. Inclusive, tem um espaço para onde nós mandamos o material da evangelização. E, além disso, dentro da evangelização, o que aconteceu? Criamos outros espaços e atraindo alguns jovens. E aí a gente está com o canal bebê, que é o canal chamado Teia, Teia Jovem, que começou agora, que vocês já tiveram aí com as meninas, conversando sobre o canal, para ter esse espaço, porque elas levaram não só para o YouTube, elas levaram para o Instagram. Então, o crescimento foi enorme. E esse espaço dentro do departamento da família, ele faz crescer essa integração também. Por exemplo, quando eu falei do projeto que nós vamos começar agora na sexta-feira, é dentro de um projeto chamado Clube do Livro com Roda de Conversa. Então, nós vamos fazer separadamente vários estudos ali. Nós vamos entrar esse inicial, ele chama-se em que lugar da história, porque nós vamos estudar o período em que vivia Kardec. E aqueles que viviam naquele mesmo período e que influenciaram. O influenciaram e nos influenciaram por tabela, né? Mas isso sempre com base na doutrina espírita, trazendo esse material de pesquisa, de aprendizado e observando a luz da doutrina. Mas nós temos uma parceria, porque tudo que envolve jovem, criança, está ligado também ao departamento que nós estamos no momento trabalhando. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. 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 Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Espaço Jovem. Um sorriso na face ou a lágrima no olhar Um abraço que acolhe Ou a dor da solidão Te fazem sentir A vida te chamando Pra crescer A reflorir Tua estrada De paz Fazer sentir A chance De mudar Banhando a alma Em nova luz A te aquecer A te abraçar Sempre presente O Cristo está Olhos serenos Olhos serenos A convocar Vencer todo medo Fortalecer a fé Por conhecer-te O Cristo está Trabalhar Braços abertos A convidar Venha andar Sobre as águas Pousar no bem E ser feliz Ouvi A vida Te chamando Pra crescer A reflorir Tua estrada De paz Fazer sentir A chance De mudar Banhando a alma Em nova luz A te aquecer A te abraçar Sempre presente O Cristo está O Cristo está Olhos serenos A convocar Vencer todo medo Fortalecer a fé Por conhecer-te O Cristo está O Cristo está O Cristo está Braços abertos A convidar Vem andar Sobre as águas Ousar no bem E ser feliz E ser feliz Vem andar Sobre as águas Ousar no bem E ser feliz É Aninha Esse período aí De pandemia Todos nós tivemos Que nos reinventar Acho que todas as casas espíritas Também tiveram que se reinventar Para funcionar Virtualmente E graças a Deus Mais esse desafio aí Que eu acredito Que todas as casas espíritas Conseguiram vencer Né Nós todos Conseguimos Colocar os trabalhos Da casa espírita Virtuais E hoje a gente vê Que vai ter que dar Prosseguimento Começou Agora tem que continuar Mas o Lucas Tem uma pergunta Né Lucas É que você Divide um pouco Da sua história Por causa de alguns relatos Mas desses eventos Que já rolaram Qual foi o que mais Marcou você Ou então algum momento Desses eventos Que mais chamou A atenção sua E qual você A certeza da inteira Poxa Lucas Tem sim Eu já fiquei sorrindo Assim Porque um dos eventos Que mais me marcou Foi um evento Que nós fizemos Em que a mãe Do Vitor Participou Porque nesse Evento Qual foi a ideia Nós tínhamos Há alguns anos Atrás Um evento Na evangelização Chamado Evangelizarte Então era um dia Inteiro Que nós Ficávamos Com as crianças Né E com Os responsáveis Também Que na maioria São mães e avós Mas tem O pai Que a gente espera Que tenha cada vez Mais pais Participantes Então nós íamos Criávamos Vários espaços Para eles Por que me marcou Tanto isso Há algum tempo Nós não estávamos Fazendo O evangelizarte A gente fazia A festa Eu diria Das crianças Com oficina Uma das coisas Que eu gosto de fazer Eu faço mal Mas as crianças Amam É pintar as crianças Eu levo Né Aquelas tintas Não tóxicas E faço florzinha Futebol De vez em quando Eles pedem Para fazer Super herói Que fica horrível Mas eles acham lindo Ficou horrível Por minha causa Porque sou eu Que pinto Né Então Uma coisa Bem Mas aí O que aconteceu Nós combinamos Um sábado Com graça Para fazer Nesse estilo Então criamos Algumas oficinas Eu lembrei disso Porque ali Ela levou Uma oficina Que ela é uma artista Nos trabalhos manuais Então ela levou Né Em artesanato Ela levou Para ensinar Que era a ideia Da gente também Dar uma forma De incentivar Outras pessoas A trabalharem Esse lado E nesse dia Foram Crianças Também E foram Grupos De diferentes Idades E todos Participavam Então esse aí A gente teve Outros O Vitor Ajudou muito Porque nós tivemos Transmissão De desenhos De filme Que era o Cine Pipoca Nós íamos assim E vamos Fazer Ah fizemos Até esqueci Fizemos Uma sessão pipoca Agora pelo Zoom Foi O grupo De evangelização Maria de Nazaré Conseguiu Juntar A turminha Muita loucura Eu e Ana Marta Fizemos a edição Fazemos som O Léo já sabe Como é Aqueles vídeos Da Congevita Fizemos Neste estilo Com a participação De voz Das crianças Dos pais E aí montaram Montamos um vídeo A Fazendinha E aí Combinamos com eles E fizemos isso Ai Lucas Se eu for falar Vou te dizer São tantas Coisas assim Que me tornam Tantas emoções Que é difícil Dizer qual o predileto Mas esse realmente Me marcou Por conta disso Dessa integração E dessa participação São tantas emoções Né Aninha Como diz o nosso Saudoso Roberto Carlos São tantas emoções Bicho Mas voltando aqui Ao nosso sarau Aninha Tem alguma Algo especial No sarau Que você Você pretende Estar trazendo Nessa edição Que não tinha Nas edições anteriores Leu E fogo Tá querendo Me pegar De qualquer jeito Tá querendo Me pegar De qualquer jeito Não 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 Olha só Será diferente Né Sempre diferente Especial Até que o seu Primeiro Sarau Online Embora seja O nosso segundo Porque nós tivemos Lá o presencial Esse será Online Mas as surpresas São pro momento Se nós Contarmos Antes Não Não tem graça Contar um Só pra dar aquele gostinho Isso Não Gente Tudo que eu posso dizer É que será Um tempinho Assim Muito bem Aproveitado Vai ser muito bom Nem spoiler Se quiser ver O que vai acontecer Se quiser ver O que vai acontecer Tem que se inscrever No salão E tem que ir lá No salão Exatamente Ah isso é muito importante O que o Vitor lembrou Tem que se inscrever Se entre no site Da congregação Ou Mande um e-mail Para Digi Arroba Cefp Ponto com Ou Desculpa Olha só Ponto org Ponto br Repetindo D-I-J Arroba C-E-F-P Ponto org Ponto br Porque aí Vocês vão poder Participar Se quiser Fazer uma participação Artística Também pode E aí vocês Vão ficar sabendo Um pouquinho mais Sobre o salão Tem que se inscrever Aninha Nós sabemos Que no movimento espírita Tem vários companheiros Que querem Realizar eventos Na casa espírita Principalmente voltado Não só para a juventude Como para a família Mas muitos deles Não sabem Como Podem começar A fazer isso Qual a sugestão Qual a dica Que você pode dar Para esses companheiros Que estão Escutando nesse momento Espaço Jovem A dica que eu posso dar É começar Pequeno Eu acho que A gente brincou muito Aqui a questão do lanche Mas o lanche É uma coisa Que aproxima muito Eu sempre brinco Que a gente começou A fazer um Nada combina Nada combina É um costume Que eu tenho Família há muito tempo Minha família É muito grande Primos Então vamos nos reunir O que faremos Cada um Traz alguma coisa Então o primeiro momento É juntar as pessoas Que a gente conhece Criar um espaço Porque quando nós Fazemos o nosso evento No sábado de manhã É um café da manhã Muito descontraído Primeiro momento A gente senta ali Para conversar Para ter ideia Do que vai fazer E outra coisa É procurar saber Qual é a dificuldade Do outro Então se eu não tenho Porque nem todo mundo Às vezes para a gente Parece muito simples Ter um celular Mas nem todo mundo tem Então se você tem Um contato Você vai telefonar Você vai falar Diretamente com a pessoa Buscar aquele Observar Para buscar Quem está mais isolado E chamar Para conversar Esse é o primeiro passo A gente começando Um pequeno encontro Porque a partir do momento Que eu sei Do que você Gosta Eu já conversei contigo Eu já posso ter um passo Ah, eu gosto de leitura Não, eu gosto de música Então vamos levar Ah, mas eu não sei Tocar nada Não, eu vou levar Um Ou que seja Um somzinho Não sei nem como se diz Agora, né Aquele aparelhinho Que você leva Até pelo celular Você coloca Vamos chegar a um espaço Vamos fazer um karaoke É, hoje eu recebi Então eu disse a ele Isso vai depender Da interpretação De quem ouve Se é uma música Bonita Que toca o coração A música não precisa ser Exatamente espiritual Até o que é Uma música espírita Nós temos tantas músicas Mas hoje eu estava ouvindo No coral A paz de Gilberto Gilberto Então é isso A gente começar assim Pequenininho Poxa, eu gosto tanto De pintar Mas eu não pinto muito bem Será? Então vamos brincar Com a pintura Vamos fazer um recorte Virar um pouco Criança mesmo Se juntar Para fazer um trabalho Como a gente Na vida adulta Se junta Para fazer Um projeto Uma maquete O principal é isso Começou a reunir Jesus não disse isso Duas ou mais pessoas A gente hoje sabe Que nunca estamos sozinhos Mas ele diz Encarnados Porque nós estamos Nós e nossos mentores Sempre Ou nossos companheiros Espirituais O mesmo patamar Que nós Mas então Juntou um grupinho Três, quatro pessoas Para começar A conversar Sobre isso E vai pelo coração O que eu gosto É assim que eu vou começar Ah, eu não tenho Como fazer um evento Grande No momento A gente está Nessa situação Todos os dias Eu me encontro Com um grupo Daqui a pouco Toda noite Para fazer oração Em grupo Neste grupo Uma das participantes Só tem telefone fixo Mas ela aguarda Toda noite Pela minha ligação E quando a gente Se fala No final A gente coloca Uma música Que hoje é simples Eu entro aqui No Youtube Seleciono As músicas É E ontem Interessante Que ontem Ela falou A mesma coisa Eu gostaria Tanto vocês Se incomodam Porque eu gostaria Tanto de ouvir A Ave Maria Olha que coisa linda Se sim Eu amo A Ave Maria Principalmente A de Bonô Vamos ouvir Vamos Tem várias outras Ave Maria Do Morro Lindíssima Então eu coloquei E nós nos despedimos Assim Até daqui a pouco Porque nos encontraremos Durante o sono O corpo descansa E a gente se encontra Eu acho que é o simples Vamos começar pelo simples Que a gente chega Aonde quiser Maninha Você estava falando isso Me passou duas coisas Pela cabeça A forma que Jesus Fazia Quando chegava Em qualquer local A gente sabe que Jesus Chegava de coração aberto Sempre buscando diálogo E também me veio A imagem também Da Uma coisa muito tradicional Nas famílias Que a avó A avó preparar Aquele cafezinho Com bolinho E sentar Para bater um papo E a partir daí Você começa A juntar Toda a família Foram essas Foram essas duas Visões Que me passou Pela minha cabeça Porque eu acho Que é isso Eu acho que um evento Para você organizar Tem que ser algo Muito simples Não precisa Muita coisa É O O que é necessário É esse amor Esse carinho Esse aconchego E é isso Que a nossa Casa Espírita Traz Como exemplo Para a nossa Vida Essa simplicidade Aninha A gente está Chegando ao final Do nosso programa Mas antes A gente queria Que você deixasse Uma mensagem Para todos Aqueles que estão Escutando O nosso programa Espaço Jovem Nesse momento Ai que pena Que já está acabando Passou muito rápido Muito bom Estar aqui com vocês Gente Eu acho que a mensagem Que eu gostaria De deixar É que Que a gente Lembrasse Que quando Jesus Disse que a felicidade Não é desse mundo Ele falou Da felicidade Plena Porque é possível Ser feliz agora E a maneira De nós sermos Felizes já É justamente Através da simplicidade Não vai ser O tempo todo Mas se nós Conseguimos Viver com um pouco Mais de Fraternidade Com um olhar Mais ameno Para o outro Entendendo até As nossas Limitações Mesmo Porque quem não erra Todo mundo erra É aquela história De errou Caiu Levanta Sacode a poeira E continua Então se a gente Entender Que a nossa O nosso destino Final Vamos dizer É o amor A felicidade Mas que é possível Viver desde agora A gente já Começa a mudar A gente já Começa a caminhar E a viver Com mais leveza Eu acho que é isso Se eu posso Deixar uma mensagem É uma mensagem De leveza Que a gente Possa viver Com mais leveza Então pessoal Nós estamos chegando Ao final do nosso programa Mas antes Não deixem de se inscrever Né Para esse sarau Com graça Da Congregação Espírita Francis de Paula Para vocês terem Mais informações É só vocês Acessarem o site Da CFP www.cfp.org.br Repetindo www.cfp.org.br E vocês vão ter mais informações Sobre esse sarau Com graça Ana Muito obrigado Por ter participado Do programa Espaço Jovem E agora você Jovem Espírita Que está na universidade Quer curtir temas A luz da doutrina espírita Vai agora A nossa dica A área de relações externas Do Sérgio Está fazendo Uma pesquisa E um convite Para você conhecer Os NEWS O NEWS É um núcleo espírita Universitário Que é um espaço De discussão E integração Onde você jovem Tem oportunidade Juntamente com outros jovens De discutirem temas A luz da doutrina E assim Não está longe Da casa espírita Se você já faz parte De UNIL Ou quer fundar O UNIL Na sua casa espírita Entre em contato Com a área De relações externas Do Sérgio O e-mail Da área De relações externas Do Sérgio É relações.externas Arroba Sérgio.org.br Repetindo Relações.externas Arroba Sérgio.org.br Estamos chegando Ao finalzinho Do nosso programa Desejamos Uma ótima semana Fiquem com Deus E até o próximo programa E não deixem De conferir No nosso Facebook E no nosso Instagram Do Espaço Jovem Tchau Fiquem com Deus A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Espaço Jovem A Rádio Rio de Janeiro 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 Obrigado.